Não há possibilidade de todos os eleitores deixarem para fazer o recadastramento próximo do prazo, porque a Justiça Eleitoral não vai ter condições de atender todas essas pessoas, todas essas pessoas que ainda não fizeram o seu recadastramento. Nas nossas zonas eleitorais que atendem Balneário e Camboriú, ainda faltam mais de 80 mil eleitores a fazerem o seu recadastramento. Por isso, nós solicitamos que essas pessoas agendem o seu atendimento, comparem o seu recadastramento o posto de atendimento e façam o seu recadastramento com antecedência para evitar filas no final do prazo. Eu já fiz, já fui lá, já fiz inclusive num sábado de manhã, agendei pelo site tre-sc.jus.br Olha, posso dizer que eu não esperei mais que 10 minutos, né, desde que eu cheguei lá, tirei a minha fichinha, em seguida já chamaram para o atendimento, porque tem muita gente atendendo. Só que a demanda ainda é pouca, é isso, Leonardo? É isso mesmo, nós temos um quantitativo de mais de 40 pessoas trabalhando no período da manhã e no período da tarde para atender os eleitores com rapidez. Aquele eleitor que agenda, ele é atendido, como você falou, Elias, em cerca de 10 minutos, está todo o procedimento concluído. Então é rápido o procedimento, aquele eleitor que agendou. Então nós solicitamos que as pessoas, então, se agilizem e procurem agendar o seu horário para ser atendido com rapidez e com oportunidade, agora em que o atendimento está abaixo da nossa meta. Agora, Leonardo, tem aquele cidadão também, a gente foi muito perguntado a respeito disso, que não consegue através do site tre-sc.jus.br, porque não tem acesso à internet ou acesso ao computador. Como é que esse cidadão vai poder fazer, então, para a questão da biometria? Então, o TRE de Santa Catarina, ele vai lançar nos próximos dias um 0800 para fazer o agendamento dos eleitores, mas enquanto esse 0800 não é disponibilizado, o eleitor que não tem acesso à internet, ele pode ligar para o cartório eleitoral no 3366-0871 ou 3398-4605 para fazer o seu agendamento. E lembrando que o processo, quer dizer, nós temos outubro, novembro, começo de dezembro e termina. Sim, o último dia é o dia 7 de dezembro, mas como eu mencionei antes, ainda faltam mais de 80 mil pessoas a fazer o seu recadastramento. Então, é um quantitativo muito grande para que se deixe para o último prazo, o que vai causar filas enormes para o eleitor e longa espera em fila. Por isso, nós pedimos que esses eleitores se antecipem e evitem deixar para o final do prazo. Perfeito, quer dizer, é praticamente mais do que a metade dos eleitores inscritos na 56ª e na 101ª, é isso, né, Leonardo? Isso, nós temos ainda quase 60% do eleitorado que ainda não compareceu para fazer o seu recadastramento. É um quantitativo muito grande, considerando que só faltam dois meses para encerrar o recadastramento. Agora, outro detalhe também, nós temos muitas pessoas que, apesar de já residir há algum tempo em Balneário e Camboriú, ainda tem os seus títulos nas suas cidades de origem. Esse pessoal também poderá agendar para fazer a transferência? Sim, o sistema de agendamento, ele serve tanto para a revisão do eleitorado, para o recadastramento da biometria, quanto para primeiro título, para transferência, todo o atendimento do eleitor, nós orientamos que seja feito mediante agendamento para facilitar a vida do eleitor, para que ele não chegue lá no posto e fique aguardando 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, em alguns casos até 2 horas de espera para quem não agendou. Então, por isso que é interessante que a pessoa agende seu atendimento para que não espere em fila lá no posto de atendimento. Olha, e outra coisa que eu achei muito interessante também, eu voltava um pouquinho mais distante de casa, voltava ali no colégio Ariribá, do bairro Ariribá, né? Aí, como eu moro mais próximo aqui do Laureano Pacheco, no Barco dos Pioneiros, aí cheguei lá e disse, olha, você não quer votar lá no Laureano, tem vaga lá. Opa, vamos votar mais perto de casa, dois passinhos já está ali, né? Achei interessante, quer dizer, tudo isso é para facilitar a vida do eleitor realmente, né? Agora, Leonardo, pode falar, Leonardo. Sim, essa já é uma oportunidade também para que o eleitor atualize seus dados, troque o local de votação, se ele está num local longe da sua residência, às vezes o eleitor mudou de residência, agora está longe do local de votação. Essa é uma oportunidade para que o eleitor, então, altere o seu local de votação e faça a votar mais próximo da sua residência. Agora, tem aquelas pessoas que falam, ah, mas eu não quero mais saber de polito, estou chateado com tudo isso que acontece, só que tem algumas punições para quem não estiver com o seu título de eleitor em dia, inclusive, né, Leonardo? Sim, aquele eleitor que não estiver recadado pelo menos, ele vai ter o seu título cancelado, ele não vai conseguir votar nas próximas eleições e ele também vai poder, poderá ter o seu CPF suspenso, por quê? A Receita Federal, ela faz o cruzamento dos dados com a Justiça Eleitoral, então, isso pode ocasionar problemas no CPF do eleitor. E com o problema do CPF, o eleitor pode ter problema, inclusive, com empréstimos bancários, com movimentação de conta bancária, então, é bem importante que o eleitor faça o seu recadastramento para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. É, e até para lembrar também, depois de fazer o agendamento, claro que lá já vai constar o endereço certinho, vai para o seu e-mail e tal, né, mas ele é o local de fazer a biometria, fazer o recadastramento, exatamente entre a Marginal Leste e a 4ª Avenida, ali perto do túnel da 4ª Avenida, né, Leonardo? Isso, na saída do túnel do bairro dos municípios, na rua 2500, entra a Marginal e a 4ª Avenida. É um poço grande, um espaço grande, como eu mencionei, tem mais de 40 pessoas atendendo lá no poço, justamente para que o sistema funcione com rapidez para aquele eleitor, principalmente aquele eleitor que agendou, para que ele não aguarde muito tempo dentro do poço. Ok, Leonardo Marcelino de Godói, chefe de cartório eleitoral, aqui da nossa, nosso balneário Camboriú, falando a respeito da biometria, e claro, quando precisar, estamos à disposição aqui, quando tiver o 0800 também, vamos informar a nossa comunidade. Grande abraço, Leonardo. Abraço, Elias, abraço, ouvinte. Obrigado.